Esse é um trecho da estrada do Marapatá, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus, onde o asfalto é bom. Já nesse outro trecho da mesma estrada, próximo à indústria Yamaha, o cenário é completamente diferente. Aqui, motoristas são obrigados a usar a contramão da pista para fugir da buraqueira. É tanto buraco que nem veículos pesados escapam. Difícil mesmo é ver o asfalto por aqui. Já os buracos sobram. Também não há calçamento público. Em alguns trechos do ramal do Marapatá, a impressão que temos é que estamos em alguma vicinal do interior do estado. Abandono absoluto. Até essa placa de parada de ônibus está praticamente encoberta pelo mato. Em outros pontos da estrada, é preciso reduzir ao máximo para passar pelas crateras. Na área de responsabilidade das indústrias, o gramado é bem cuidado. Mas na rua, de responsabilidade do poder público, abandono. Cansada de esperar pelas autoridades, uma das indústrias do distrito decidiu contratar uma empresa para recuperar quase um quilômetro de pista. Neste sábado, homens demarcaram o trecho e deram início à recuperação da estrada. Estava fazendo basicamente um tapa-buraco, né? Só uma revisão, porque está ficando meio complicado chegar até a fábrica. A gente contratou a gente só para fazer uma revisão de tapa-buraco. Até na entrada da Petrobras, até a entrada da refinaria. Representantes da indústria preferiram não gravar entrevistas. Mas disseram que seus veículos, leves e pesados, sofrem por conta da buraqueira no distrito industrial. A ação deste sábado contou com aproximadamente nove homens, que faziam o trabalho que é obrigação das autoridades. Se eles não assumirem essa responsabilidade, os prejuízos só aumentam. Quebra de suspensão, o caminhão tem que reduzir a velocidade. É basicamente isso aí que está acontecendo. O motociclista tem que fazer balabarismo, né? Tem que ir de um lado para o outro para desviar dos buracos. Se a empresa não fizer isso, ela vai ficar sem vender os produtos dela. Operários como Álvaro gostaram da decisão da indústria de fechar os buracos da pista. É que a atitude da empresa trouxe trabalho para eles, em uma época de crise. O rapaz chamou a gente para fazer trabalho, né? E ultimamente o serviço está cruel e a gente não está dispensando nada. Então, eu não tenho muito... Está sendo uma viola? Com certeza, estava parado. De qualquer maneira, eu estou praticamente muito obrigado a estar aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?